Eu comecei a trabalhar muito cedo, com 12, 11 pra 12 anos de idade eu comecei a trabalhar. E eu trabalhei para algumas pessoas até os meus 16 anos, eu imagino. E eu nunca fiquei confortável em trabalhar para os outros. Eu me senti errado porque todo mundo queria ter um emprego. Todo mundo gostaria de estar num local trabalhando, tendo um salário fixo. E eu não me sentia bem naquelas posições, assim. Eu me sentia acuado dentro dos locais. Foi até que então, com 17 pra 18 anos, eu botei um negócio próprio em sociedade com outra pessoa. E ali fiquei por um ano, um ano e pouco, imagino eu que... Menos de dois anos. Foi quando eu mudei pra cidade atual que eu moro hoje. E quando eu mudei pra cá, eu voltei novamente a ser funcionário. Fui trabalhar de empregado em rádios da região, né? Trabalhei em algumas rádios. Acho que quatro ou cinco rádios. E mais uma vez, eu me deparei com a situação incômoda de estar recebendo ordens. De ter que cumprir horário. De ter que sair da minha cidade, pegar um carro e ir a outra cidade pra trabalhar. E aquilo me trazia um desconforto muito grande. Me trazia uma angústia muito grande. Foi então que, lá em 2006, eu decidi que eu iria desistir da jornada de trabalhar para os outros e iria me arriscar a empreender. Mal sabendo o que que era empreender. Mas eu tinha visto um negócio na internet que eu sabia que eu conseguia fazer, mesmo que com todas as limitações que eu tinha naquele momento. E foi o que eu investi. Mas a jornada de empreender, ela é uma jornada longa. E eu quero abordar esses assuntos com você aqui. Então, após esse período, eu entendi que acreditar em meus sonhos e nunca desistir deles é uma das coisas mais importantes que eu fiz na vida. Quando você acredita em si mesmo e em seus sonhos, você abre uma porta incrível para o futuro. Cheio de oportunidades. Empreender pode ser um caminho desafiador. Mas também é uma das melhores maneiras de mudar de vida. E a melhor maneira de alcançar alguma tranquilidade e paz interior e até uma tranquilidade financeira. Eu lembro muito bem de quando eu comecei a ganhar mais do que eu ganhava em rádio. E é onde eu me dei por conta que aquilo ali seria o que eu ia fazer para o resto da minha vida. Eu não ia ser empregado de ninguém. E que não tinha problema nenhum comigo em não querer ser empregado. Eu me entendi. Eu me achei. A gente é criado, a gente é programado para crescer, estudar, nos formar e ser empregado. Poucos nascem ou são incentivados desde novos a não ser assim. A ser empreendedor, a querer o seu próprio negócio. São poucas as pessoas. Em primeiro lugar, é muito importante lembrar que realizar os sonhos é uma jornada única. Cada pessoa tem suas próprias paixões, talentos e objetivos. E é muito importante seguir o seu próprio caminho. Sem se preocupar com o que as outras pessoas estão fazendo ou pensando. Quando você acredita em seus sonhos, você tem a coragem de persegui-los, independentemente das dificuldades. E elas vão vir. Elas vão vir. Porque elas vão surgir muito ao longo do caminho. E vai ter gente que vai dizer assim, Eu te avisei. Não saísse do teu emprego. Tu teria salário. Mas não desista. Ser um empreendedor significa que você está assumindo o controle da sua vida, seu tempo e também da sua vida financeira. Criando o futuro que você deseja. Ao invés de esperar de outra pessoa ou de uma empresa que lhe dê uma oportunidade. Você está criando suas próprias oportunidades e trabalhando duro para alcançá-las. Isso pode ser assustador. Mas também é extremamente gratificante e libertador quando você alcança o resultado. E esse resultado vai depender. Pode acontecer em dois meses, em um ano, em dois anos, em cinco anos. Não sei. Mas se você tem esse clamor dentro de você, essa chama ardendo que lhe incomoda. Você tem que investir nisso. Você tem que ir atrás de conhecimento, ouvir pessoas que já passaram por isso, se aproximar disso e querer conselhos de pessoas que vão te dizer, ó, segue este caminho. Além disso, empreender pode oferecer uma grande flexibilidade de horários para o seu trabalho. É o meu caso. Eu trabalho em casa. Desde 2006, eu me permito trabalhar em casa. Você pode trabalhar em qualquer lugar do mundo, desde que você tenha acesso à internet. Isso significa que tem gente que trabalha viajando. Tem gente que tira mais tempo com sua família. Tem gente que faz o que realmente ama. E eu faço isso. Eu faço o que realmente amo. Por exemplo, eu amo gravar vídeos aqui e dividir com vocês as minhas experiências. Isso me faz bem. Isso me motiva. Outras vantagens de você empreender é que você está criando algo que é seu. algo que você pode construir e moldar de acordo com as suas próprias crenças e valores. Você não precisa seguir as regras de outra pessoa ou de uma empresa. Você pode tomar as decisões motivadas na sua visão, na sua missão pessoal, que é o que eu faço. Obviamente que eu tenho que ter um trabalho que sustente a minha casa, sustente a minha vida, os meus prazeres, mas todos eles estão baseados na minha visão e na minha missão pessoal. Então, antes de começar a passar dicas para vocês de como se comunicar melhor, de como vender mais através da internet, de como criar um negócio do zero, como eu fiz, e tornar esse negócio viável e lucrativo, fique sabendo. Empreender vai mudar a sua vida, mas não é para os fracos. Empreender não é para aqueles que desistem. Empreender é para pessoas que vão ficar horas sem dormir. Empreender é para pessoas que vão ficar madrugadas e madrugadas se revirando na cama, tendo pensamentos para fazer coisas diferentes. Mas o resultado final é bom. Sabe por que eu estou gravando esse vídeo aqui hoje para vocês, para largar ele numa segunda-feira? Hoje pela manhã eu acordei, peguei minha família e fui para a praia. Eu moro à beira-mar. E fiquei lá até duas horas da tarde. Enquanto isso, tinha pessoas que estavam trabalhando porque tem que cumprir horário. E isso é algo transformador, tu poder saber que eu posso fazer o meu horário. Estou aqui agora gravando extremamente motivado para dividir isso com vocês. Então, durante esse percurso que eu vou trazer essa jornada de conhecimento e dividir experiências com vocês, entenda um detalhe, esta decisão que você tomará a partir de agora não é para fracos. Isso aqui é para quem quer realmente mudar de vida e chegar daqui a um ano e dizer eu ouvi aquele cara falando isso e isso transformou a minha história.